MÚSICA Hoje foi dia de jogar junto. No estádio Almeidão, Botafogo recebeu seus torcedores para acompanhar o último treino do nosso elenco antes de enfrentar o Confiança amanhã pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria convocou e o torcedor compareceu. Os sócios ainda tiveram a oportunidade de assistir a toda a preparação da beira do campo. Foi um dia de fotos e tietagem com os nossos jogadores. A diretoria acertou, né? Porque às vezes a gente se vê só de longe, né? Não tem possibilidade de chegar junto com o jogador, nem o Marcos Aurélio, ou seja, o outro jogador. E treinamento aberto, a gente participa junto com eles e dá força a eles também, né? Foi um sonho, né? Muita gente pisar no gramado Almeidão. E quem é sorte do torcedor teve uma vontade muito boa de estar aqui, porque isso não é para todos, né? Para quem é sorte do torcedor foi muito válido. A gente acompanha o time sempre na arquibancada e queremos também estar lado a lado com a equipe para poder apoiar mais ainda. É muito importante a gente estar aqui do lado dele, passando essa força, até para o próprio atleta ver que a torcida está com ele ali sempre, apoiando sempre. E vamos belo, belo, belo. É muito importante essa interação do time com os torcedores. Você que não é torcedor, venha se associar nesse clube maravilhoso, que você vai ter essa oportunidade também. A importância é muito boa, né? Para a gente sentir o calor do torcedor também mais de perto. Isso nos motiva cada vez mais. E eu acho que só assim que a gente vai conseguir ter muito sucesso dentro da nossa competição. Com essa sinergia entre jogadores e torcedor é muito importante. E a gente conta muito com eles para que no final de tudo a gente consiga o nosso grande objetivo. Convocar todos vocês aí para essa segunda-feira, para que a gente possa juntos mais uma vez estar fortes dentro de casa, como a gente vem sendo. Para que a gente consiga três pontos aí, que de repente possa nos dar uma liderança da competição. E consequentemente manter sempre esse time lá em cima, para que a gente bata nossos objetivos. Contamos com vocês aí. Música Música